Ui! Essa é a música dos proctologistas Quando passa dos 40 uma coisa mete medo É quando chega a hora de fazer exames no dedo Consulta pelo SUS, quero não seu moço Lá o homem é bravo ainda tem o dedo grosso Consulta pelo SUS, ó, quero não seu moço Lá o homem é bravo ainda tem o dedo grosso Vou no particular, ele me gasta um pouquinho Mas quero exigir que use o dedo midim Vou no particular, ele me gasta um pouquinho Mas quero exigir que use o dedo midim Seu doutor, tenha dó de mim Não use o dedo grosso, use o dedo midim Mas quando passa dos 40 uma coisa mete medo É quando chega a hora de fazer exames no dedo E quando passa dos 40 uma coisa mete medo É quando chega a hora de fazer exames no dedo